O forte temporal que atingiu algumas regiões do Acre na tarde desta terça-feira, dia 21, também deixou estragos em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O vento derrubou a cobertura de um dos hangares do aeroporto em cima de um avião de pequeno porte e de um helicóptero. O piloto do helicóptero estaria dentro da aeronave na hora do temporal. Conseguiu sair logo da aeronave e ficou com alguns arranhões. Imagens gravadas por funcionários do aeroporto mostram a destruição dentro do hangar. Um dos vídeos mostra parte da cobertura caída em cima de um avião e pedaços da aeronave entre os destroços. Gente, olha aí, caiu o hangar, caiu em cima das aeronaves. Tem um helicóptero ali do lado também e foi atingido todo temporal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui era um helicóptero. O helicóptero foi todo detonado. O hangar caiu. Éście a ficar o esccapu. Éście a ficar o esccapu. Num di vezâ Obrigado por assistir.